Música Quando eu olho essa estrada, aí eu vejo que como algumas paisagens são bonitas, né? Mas aí eu vou lembrando que tantas coisas são feitas, né? Que nós podemos aproveitar melhor a nossa vida, muito melhor. E eu fico falando disso, talvez eu deixe boas lembranças para algumas pessoas. Eu, com todo o trabalho que eu realizo de espiritualidade, hoje eu consigo perceber que saber mais do que o mundo físico nos dá uma condição bastante feliz. Eu tenho falado muito em felicidade, né? Tenho sim. Mas eu acho que é por conta do agradecimento que eu tenho pela vida, né? A vida da gente é uma vida que nós fazemos ou boas construções ou construções que nos atrapalham. As boas construções, assim como as más construções, dependem absolutamente de todos nós, né? Do que a gente faz, da forma que a gente pensa, como a gente se comporta, né? Da nossa relação com nós mesmos e com as pessoas que estão em volta. Muitas vezes a gente passa por coisas na vida que são muito infelizes, né? Isso a gente não tem dúvida porque acontece mesmo. Mas, por outro lado, tem um detalhe que é como você faz a tua vida através de tudo que você passou. Você pode fazer coisas boas, né? Ou pode fazer coisas ruins. A maioria das pessoas já passou por alguma coisa desagradável, né? E tem gente que passou por um sofrimento e uma infelicidade que não dá nem pra gente medir, né? A ignorância, ela é a causa do sofrimento. E nós conseguimos ser bastante ignorantes. Tô incluso, tô incluso. Porque eu vejo que com esforço, com boa vontade, a gente pode ser melhor, né? Muito melhor do que a gente é. Aproveitar cada instante da vida, produzindo coisas ao invés de ficar reclamando. Nós gastamos o nosso tempo reclamando da vida, né? Ou fingindo que estamos trabalhando, né? Fazendo as coreografias da imaturidade. Eu gostaria muito, muito mesmo, de conseguir constituir coisas que sejam boas pra mim, consciencialmente, né? Que eu saia o melhor possível dessa vida e pra todas aquelas pessoas que me cercam. Então, é importante que a gente trabalhe. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que o trabalho nos ajuda a constituir partes importantes do nosso ser. Então, nós não temos desculpa pras coisas da vida, né? Nós temos que fazer o melhor, buscar padrões de felicidade, de equilíbrio, né? Procurar coisas que sejam saudáveis, tanto pra nossa parte física, quanto pra parte emocional e espiritual. Isso eu não vejo que seja diferente, né? Nós, como seres humanos, temos pelo menos isso em comum, né? Tudo aquilo que você pensa, a forma que você age, né? Ou como você acrescenta o conhecimento vai afetar a tua vida. Pensa que não vai não, porque no fim vai ser de lascar, né? Quando você se alimenta de coisas boas, o que você tira são coisas boas, né? Se alimenta de medo, de raiva, de ódio, de assombrações, você vai assombrar a tua vida. Então, vamos colocar muitas flores na nossa vida, muita coisa boa, né? E você faz isso com livros, com livros bons, né? Faz isso com documentários de boa qualidade, faz isso com pessoas que tenham bons pensamentos e uma constituição moral que te ajude a continuar, para que a gente tenha muitos referenciais bons à nossa volta e possa se socorrer deles nos momentos em que a gente não estiver tão bem por algum motivo, seja interno ou externo. É isso.